Tenho motivos pra louvar a Jesus Ele me deu vida, deu-me paz, me deu-me luz Quando chorei, Ele me consolou Ele é maravilhoso, Ele é digno de louvor Por isso, louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é o que dá vida ao meu ser Louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é a razão do meu viver Com tantos benefícios, não sei agradecer Com a minha voz, eu vou a Ele enaltecer Eu sei que Ele habita no meio do louvor Com dedicação de coração e muito amor Com júbilo, louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é o que dá vida ao meu ser Louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é a razão do meu viver Com tantos benefícios, não sei agradecer Com a minha voz, eu vou a Ele enaltecer Eu sei que Ele habita no meio do louvor Com dedicação de coração e muito amor Com júbilo, com júbilo, louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é o que dá vida ao meu ser Louvarei ao Senhor em todo o tempo Ele é a razão do meu viver Ele é a razão do meu viver Ele é a razão do meu viver Eu sei que Ele é o que dá vida ao meu viver Quinta de Cristo Muito breve será Quero estar preparado Pronto para voar Corpo glorificado Corpo glorificado Livre de pecar E ao som de trompetas Com Jesus vou me encontrar No coral de anjos Irei louvar Com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar E com brados de glórias Os anos E os anos ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei Haverá um julgamento E eu receberei Eu receberei A minha coroa Das mãos do meu rei Das mãos do meu rei Pra sala do banquete Ele me levará E ao ver o seu chagal E ao ver o seu chagal Vai me apresentar No coral de anjos Num coral de anjos Irei louvar Com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar E com brados de glórias E os anos ao rei E os anos ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei Dores e sofrimentos Ali não terei Nem murmurei Nem murmure o rolamento Tudo é paz com o rei Nas ruas de ouro Eu irei andar E do manar escondido Vou me alimentar Num coral de anjos Num coral de anjos Irei louvar Com a melodia mais linda Que nunca se ouviu cantar E com brados de glórias E os anos ao rei E os anos ao rei Celebrando a vitória Eu ali estarei E os anos ao rei E os anos ao rei Diz que cedo Diz que cedo O mundo é muito belo O mundo é muito belo Mas não se pode comparar Com a glória que está No céu a me esperar Lá tem ruas de ouro E nelas vou andar Será maravilhoso Será maravilhoso Com Jesus pra sempre estar Esquecer Esquecer do venho Assim falou Jesus Trazendo recompensa Pra quem andou na luz O mundo rejeitou Dos seus prazeres se afastou Irá morar Irá morar no céu de luz Com o seu Senhor O que a igreja recebeu É muito precioso O Espírito Santo Pra com ela sempre estar Ele está consolando E ajudando a esperar É só mais um pouquinho E a trombeta vai soar Amor Amor Hóers Hóers Desde que cedo venho, assim falou Jesus Trazendo recompensa pra quem andou na luz Quem o mundo rejeitou, dos seus prazeres se afastou Irá morar no céu de luz com seu Senhor Se havemos de lutar, o faremos com amor Dando glórias e aleluia, louvando ao Salvador Usando os talentos que Ele nos entregou E assim daremos frutos para a glória do Senhor Desde que cedo venho, assim falou Jesus Trazendo recompensa pra quem andou na luz Quem o mundo rejeitou, dos seus prazeres se afastou Irá morar no céu de luz com seu Senhor Cantai-nos um dos cânticos de Sião Queremos ouvir o seu cantar Tire as arpas do salgueiro, ao seu Deus venha louvar Um cântico de Sião, queremos escutar Um cântico de Sião, muda um triste coração E faz a alegria voltar O cântico de Sião, é diferente Quando se escutar, alegra a alma da gente A tristeza vai embora A dor não tem lugar Quando um cântico de Sião, alguém pode entoar É um sublime louvor, uma expressão de amor E paz Cantai-nos um dos cânticos de Sião Queremos ouvir o seu cantar Tire as arpas do salgueiro, ao seu Deus venha louvar Um cântico de Sião, queremos escutar Um cântico de Sião, muda um triste coração E faz a alegria voltar Não deixes de cantar, mesmo estando Em terras estranhas, peregrinando Vocês não são daqui, mas cantem mesmo assim Um cântico de Sião, nós queremos ouvir Sião está a lhes esperar E o cântico não vai cessar ali Cantai-nos um dos cânticos de Sião Queremos ouvir o seu cantar Tire as arpas do salgueiro, ao seu Deus venha louvar Um cântico de Sião, queremos escutar Um cântico de Sião, muda um triste coração E faz a alegria voltar Não deixes de cantar, mesmo estando Em terras estranhas, em terras estranhas Em terras estranhas, peregrinando Vocês não são daqui, mas cantem mesmo assim Um cântico de Sião, nós queremos ouvir Sião está a lhes esperar E o cântico de Sião, e o cântico não vai cessar Queremos escutar O cântico de Sião, muda um triste coração E faz a alegria voltar Jardes em flores Jardes em flores Jardes em flores Crianças sorrindo Jardes em flores Tudo é tão lindo Ele morra Jardes em flores Abalyes Jardes em flores Assumpir Jardes em flores Só porque Jesus te ama, te ama. Jardens em flores, crianças sorrindo, tudo é tão lindo, pra se apreciar. Aves cantando, até cantam voando, mas vejo você, que não quer se alegrar. Alguém feriu o teu coração, não te entendeu, não estendeu a mão. E o que não querias, aconteceu, mas Jesus te ama. E em teu socorro, ele virá. E a tua vitória, por certo, trará. Só porque Jesus te ama. Te ama. O amanhecer do dia E os raios do sol, estão a brilhar, rios e fontes, beleza imensa. Mas vejo você, que não quer se alegrar. Alguém feriu o teu coração, não te entendeu, não estendeu a mão. E o que não querias, aconteceu, mas Jesus te ama. E em teu socorro, ele virá. E a tua vitória, por certo, trará. Só porque Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Vejo em teu rosto, você não quer se alegrar. Não é feliz, mesmo tendo tudo, que você sempre quis. Ah, no seu olhar, uma expressão, revelando um vazio em teu coração. Mas não, nem tudo está perdido, Jesus te ama. Ele é teu amigo, venha a ele te entregar. E uma vida nova você terá. E este vazio vai se acabar, porque só Jesus preencherá. Vejo em você, fingindo que vai tudo bem. Mas o teu semblante, diz que a paz você não tem. Uma sede interior e uma fome que não é de pão, consumindo a tua alma. Eu te apresento a solução, mas não, nem tudo está perdido. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele é teu amigo, venha a ele te entregar. E uma vida nova você terá. E este vazio vai se acabar, porque só Jesus preencherá. E este vazio vai se acabar, porque só Jesus preencherá. E este vazio vai se acabar, porque só Jesus preencherá. Vejo em você, fingindo que vai tudo bem. Mas o teu semblante, diz que a paz você não tem. Uma sede interior e uma fome que não é de pão. Consumindo a tua alma, eu te apresento a solução, mas não, nem tudo está perdido. Jesus te ama. Ele é teu amigo, venha a ele te entregar. E uma vida nova você terá. E este vazio vai se acabar, porque só Jesus preencherá. Nem tudo está perdido. A esperança, existe solução para os teus problemas. Se a noite chegou, seu dia não raiou. Não temas. E se alguém vier te dizer, que tudo perdido está. Diga que o teu Deus é vivo. É vivo. Diga que Jesus te ama. Diga que Jesus não te esquecerá. E a vitória ele te dará. O certo aconteceu, o que não querias. Para entristecer a tua vida. Obstáculos no caminho, pedras e espinhos. Oh, mas siga. E se alguém vier te dizer, que tudo perdido está. Diga que o teu Deus é vivo. Diga que o teu Deus é vivo. É vivo. Diga que Jesus te ama. Te ama. Diga que Jesus não te esquecerá. E a vitória ele te dará. O certo aconteceu, o que não querias. Diga que Jesus não te esquecerá. 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 Diga que Jesus te ama Diga que Jesus não te esquecerá E a vitória ele te dará Nunca vi um crente esperar em Deus Pra não ter vitória A noite vai passar e o amanhã trará Tua vitória Porque o nosso Deus é um Deus de vitória O nosso Deus te dará vitória O nosso Deus te dará vitória Não, não dá mais Pra viver aqui Neste mundo viu Eu quero ir para o meu lar Que é logo ali Mas eu vou sofrer E lá do céu Não lembrarei daqui Mas eu vou Nem encontrar Com o meu rei Com ele vou morar E lá do céu E lá do céu Quanta falta de pão E nos corações A falta de amor Quanta discriminação Quanta ilusão Quanta ilusão E quanta dor Mas eu vou Mas eu vou Sofrer E lá do céu 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 Dentro da igreja Há duas igrejas Que caminham aqui A que fica É a negligente Porque a prudente Ela irá sorrir A prudente Procura com selo As melhores coisas Pra o noivo agradar Mas de qualquer jeito Vai a negligente Pra ela indiferente Subir ou ficar Qual é a igreja Que você está? Será a que vai subir Ou a que vai ficar? A resposta fica com você Assim mesmo Você vai falar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar O noivo O noivo disse Para a igreja Seja santa Pois somente os santos Lá irão entrar E se enfeite Com simplicidade Porque vaidade Lá não tem lugar Só não disse Qual era a hora Que a sua noiva Iria levar Então esteja De lâmpada acesa Reserva de azeite Não pode faltar Qual é a igreja Que você está? Será a que vai subir Ou a que vai ficar? A resposta fica com você Assim mesmo você vai falar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar O noivo disse Para a igreja Seja santa Pois somente os santos Lá irão entrar Se enfeite Com simplicidade Porque vaidade Lá não tem lugar Só não disse Qual era a hora Que a sua noiva Iria levar Então esteja De lâmpada acesa Reserva de azeite Não pode faltar Qual é a igreja Que você está? Será a que vai subir Ou a que vai ficar? A resposta fica com você Assim mesmo você vai falar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar Porque o noivo Ele é exigente Ou sejas prudente Pra que não ficar Sem Jesus É impossível ser feliz Sem Jesus É impossível ser feliz É impossível ser feliz É impossível ser feliz Tenha o que tiver Faça o que quiser Mas sem Jesus É impossível ser feliz É impossível ser feliz Você pode ter O mundo em suas mãos Você pode ter Fama e posição Mas a vida não tem graça Se não tens a luz Existe um vazio Existe um vazio Do tamanho de Jesus Mas a vida não tem graça Se não tens a luz Existe um vazio Do tamanho de Jesus Sem Jesus Sem Jesus É impossível Paz real Sem Jesus É impossível Paz real Sem Jesus Paz real Tenha o que tiver Faça o que quiser Mas sem Jesus Sem Jesus É impossível Paz real Mas sem Jesus É impossível Você pode ter O mundo em suas mãos Você pode ter Você pode ter Você pode ter Fama e posição Mas a vida não tem graça Mas a vida não tem graça Se não tens a luz Existe um vazio Do tamanho de Jesus Mas a vida não tem graça Se não tens a luz Mas a vida não tem graça O vazio do tamanho Do tamanho de Jesus Sem Jesus É impossível ser feliz Sem Jesus É impossível ser feliz Sem Jesus Tenha o que tiver Faça o que quiser Mas sem Jesus É impossível ser feliz Que Deus Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Pela paz que tens dado a mim, pela vida e tudo enfim Pela salvação e o perdão e a certeza do céu Pelo amor, tua presença, tua promessa que é fiel Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Por que me quiseste salvar, meus pecados também perdoar Reconheço, não mereço o benefício deste amor Te ofereço a minha vida, o meu tudo para o teu louvor Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Por que me quiseste salvar, meus pecados também perdoar Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Reconheço, não mereço o benefício deste amor Te ofereço a minha vida, o meu tudo para o teu louvor Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Eu te louvarei, Senhor, com um cântico de gratidão Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração